Então salve rapaziada do canal The MC Exploit, tamo aí pra mais um vídeo E o vídeo de hoje rapaziada eu vou mostrar as primeiras músicas dos MCs Então de começo eu vou deixar esses 3 MCs que vocês tão vendo aí E depois mano se vocês gostaram do vídeo, vocês deixam mais 3 sugestões aí, beleza? Então vamos lá mano Então rapaziada o primeiro MC da nossa lista é o MC Kevinho mano O MC Kevinho que tem a sua música mais estourada aí com mais de 217 milhões de visualizações É a música Tumba Latum mano, então essa é a música mais estourada do Kevinho Mas a primeira música do Kevinho mano, foi a música Tá Bombando Essa música não tinha tantas visualizações assim, tá ligado? Mas depois que o Kevinho fez esse sucesso todo, essa música já pegou 1 milhão de visualizações aí no videoclipe dela O segundo MC rapaziada é o MC Fiote A música do MC Fiote mais famosa é a Bumbum Tantan Que já conta com mais de 170 milhões de visualizações aí no Youtube mano Só que a primeira música do Fiote não fez tanto sucesso assim Que é Vem com o Papai, que o Papai tá um touro Olha aí E o terceiro MC que eu acho que vai ser uma das coisas que o pessoal vai se surpreender É o MC Pedrinho mano Então, muita gente fala assim A primeira música do MC Pedrinho foi a Dom 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 Então, vou deixar bem claro A primeira música produzida do MC Pedrinho é a Dom 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 Sim Só que a primeira música dele no Youtube não é a Dom 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 É essa música aqui ó Então rapaziada, esses foram 3 MCs, tá ligado? Então, se vocês tem mais sugestões de MCs aí Se vocês gostaram do quadro Deixe suas opiniões aí no comentário Não deixe de se inscrever no canal E uma coisa nova no canal Quem quiser divulgação nesse canal aqui, tá ligado? A divulgação é boa e com preço acessível aí pra todo mundo Vou deixar um WhatsApp aqui na descrição, tá ligado? Não vai ser eu que vou responder o pessoal Mas eu vou deixar uma pessoa responsável pra responder geral aí, beleza? Então, se você é MC e no meio de um vídeo nosso quiser fazer uma divulgação da sua música Ou você quer divulgar no meio do nosso vídeo o canal também Então vai deixar o WhatsApp aí que o pessoal vai responder geral, beleza? Então, muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo É nóis, valeu! E como você quer dizer que sou uma oliva? Um bandolero onde vou Um bandolero onde vou Le dou graças a Deus Por hoje estar onde estou E vou seguir com a minha tumba E com o pessoal